Música 28º Encontro de Suínocultores de Vila Maria, dia 7 de junho, no Salão Paroquial. 27ª Fena Doce, de 5 a 23 de junho, em Pelotas. Suíno Fest, dia 7, 8 e 9, 14, 15 e 16 de junho, em Encantado. Estão sendo realizadas no Estado reuniões sobre as novas instruções normativas do leite. Todas elas das 13h às 17h15. Em Santa Maria, ocorre no dia 4 de junho, no Auditório do Colégio Politécnico da UFSM. No dia seguinte, 5 de junho, a reunião será realizada no Auditório da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas. E Juí, esse dia, reunião no dia 12 de junho, no Salão de Atos da Unijuí. E no dia seguinte, 13 de junho, a reunião acontecerá no Centro Cultural de Santo Cristo. A participação é limitada, no máximo duas inscrições por empresa ou entidade. A 20ª edição da abertura da safra de citros, realizada em Montenegro, contou com um coquetel especial com produtos à base de citros. As receitas foram produzidas pelos grupos de mulheres do município, que nos ensinam a fazer cueca virada de laranja. Após a cerimônia de abertura, os convidados prestigiaram um coquetel com alimentos à base de citros. Cueca virada, gominho de bergamota, mousse de limão, cri-cri, salaminho com geleia de laranja. Todas essas delícias foram preparadas pelos grupos organizados do lar. Grupos de mulheres do município, em um trabalho em conjunto, especialmente para o evento. E nós acompanhamos os preparativos. Nós estamos na localidade de Santos Reis, no município de Montenegro, onde lideranças de vários grupos de mulheres estão produzindo receitas à base de citros, que serão servidas durante o coquetel na abertura da colheita dos citros aqui de Montenegro. Esse grupo está fazendo a receita de cueca virada de laranja. E a dona Nilva vai nos ensinar como fazer essa receita, né dona Nilva? Como é que está sendo participado esse processo aqui para vocês? Está sendo muito bom, porque a gente conversa, a gente brinca também, né? São os quantos grupos, mas a gente se conhece quase todos, porque a gente participa de muitos que nem teve esse dia o encontro da família rural, daí que até foi a gente que fez o almoço, tem o dia do amigo. E vocês estão numa verdadeira maratona aí, desde ontem, fazendo um grande número de receitas para oferecer aí para o público que vem prestigiar o evento. Sim, e aí nós aqui estamos fazendo cueca virada com suco de laranja também. Rogera, como é que foi desenvolvido esse trabalho que está sendo realizado aqui hoje? Bom, essa é a vigésima edição da abertura da colheita da safra de cítricos, que acontece todo ano, né? E esse trabalho é desenvolvido numa parceria entre a Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também a Prefeitura Municipal. E os grupos organizados do lar que tem aqui em todas as comunidades de Monte Negro, onde hoje as lideranças estão aqui fazendo as receitas que serão servidas no coquetel lá na abertura da safra de cítricos. É importante a gente ver essa mobilização, né? Um grande número de mulheres reunidas, produzindo também um grande número de receitas, né? É, eu acho que isso aqui é a resposta de todo um trabalho que é desenvolvido no município, onde a Emater é o município mais antigo, assim, que tem Emater, né? Então a gente tem aqui lideranças de todos os gols, que são chamados, grupos organizados do lar, fazendo esse trabalho e a gente vê a dedicação e o amor delas com isso e isso é emocionante para nós enquanto pessoas organizando esses grupos, né? De trabalho. E quanto às receitas, a gente tem em torno de 15 receitas que são feitas, uma grande quantidade e também as pessoas, as receitas são todas à base de cítricos. Como é a abertura da safra de cítricos, nós teremos, por exemplo, linguiça com uma geleia de laranja com pimenta, bolos com geleias de laranja com pimenta, né? Até para mostrar que o cítricos é uma coisa muito versátil. Nós podemos usar tanto na culinária doce quanto na culinária salgada. E esse é o objetivo disso, é mostrar que nós podemos consumir cítricos, seja de natura, seja através de geleias, seja através de doces, seja através de salgados, bolos, como a gente vai mostrar hoje para as pessoas, para incentivar o consumo dos cítricos. Para fazer a cueca virada de laranja, você vai precisar de dois ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de suco de laranja, uma colher de fermento em pó, duas colheres bem cheias de nata e farinha de trigo até dar o ponto, por volta de 650 gramas. E para polvilhar, uma xícara de açúcar e duas colheres de canela. É dois ovos e uma xícara de açúcar, uma xícara de suco de laranja e uma colher de fermento. E duas colheres de nata bem cheias. E aí a farinha mistura e bota a farinha até dar o ponto. Aqui a senhora já está com a massa, então, no ponto, né? Sim, elas já estão abrindo, já estão cortando ali. Cada uma fazendo uma parte do processo aí, fazendo todas as etapas. Para ser mais ligeiro, né? Abre com o rolo, não muito fina, né? Dois corta. Corta em casa, assim. Um corte fina no meio. Passa por dentro aqui. Um corte fina no meio. O próximo passo é fritar na banha até dourar. O segredo é ficar mexendo para ficar uniforme. Depois, colocar em um recipiente como esse, para tirar o excesso de óleo. Agora eu estou aqui com a Jaciara, agricultora do Grupo Organizado do Lar Viver e Aprender. E está fazendo, dando sequência aí a essa receita. Depois de frita, então, a cueca virada passa pelo açúcar, né, Jaciara? E esse açúcar tem um diferencial, né? Conta para a gente. Exatamente. Os pratos começaram a ser trabalhados desde ontem. E aí, ontem, a gente aprendeu, né? Como de costume de praxe, a gente fez a casquinha de bergamota. E aí, como a gente faz a casquinha cristalizada, bem parecida com um cri-cri, sobra açúcar. Para a gente poder estar fazendo esse reaproveitamento do açúcar, a gente está usando ele mesmo, para poder pôr nas nossas cuecas viradas. Acrescentamos apenas um pouquinho de canela. E aí, esse é o diferencial. A receita também já é diferente, porque na receita vai o próprio suco da laranja ou da bergamota. Aqui foi usado o suco de laranja e na casquinha, então, né, a gente acabou no açúcar aproveitando também, então, o açúcar da casquinha. É esse o diferencial para a nossa vigésima abertura da safra de cítricos. Importante esse reaproveitamento, né? Mas quem está em casa, por exemplo, não fez o cri-cri, não tem esse açúcar do cri-cri, como faz esse açúcar? Aí, na verdade, tu pega o açúcar que tu tiver em casa, de preferência o refinado, né, por ele ser mais sequinho e fininho. E aí, tu acrescenta do teu gosto. Tu pode pegar só a própria laranja e raspar ela, se tu quiser que fique com o aroma e o sabor da bergamota ou da laranja, e põe com canela. Aí, praticamente, tu vai colocar uma xícara de açúcar para umas duas colheres, mais ou menos, de canela. E aí, mistura e faz o mesmo processo. Aqui, então, a cueca virada já prontinha, né? Já vamos pegar uma aqui e experimentar. Uma delícia! Crocante por fora, né? Maciozinho por dentro, muito bom! Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço E agora, vamos às cartas recebidas. Paulo Azevedo nos escreve de Goiânia, Goiás, e diz assim, ó, Saudações a todos do programa Rio Grande Rural, gosto muito do campo e gostaria de receber receitas como compotas, geleias, bolos caseiros, entre outras. E também nos pede aqui, ó, como construir um fogão à lenha bem bonito, ok? E ele escreve ainda, adoro o programa, não perco e fico agradecido por me ajudarem. É um prazer, Paulo, ajudar você, que bom que a gente pode ajudar um pouco aí com as nossas informações e vamos fazer novamente aqui da mesma forma. Muito obrigada pela sua carta, pela sua mensagem e se você quiser mandar um recado pra gente também, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS O CEP é 90150-053 E o e-mail é rgrural.emater.t.br Encerramos por aqui o Rio Grande Rural, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!